Música As usinas hidrelétricas passaram a ser construídas no Brasil desde o final do século XIX. Os questionamentos e ações de resistência frente à construção desses empreendimentos só começaram a partir da segunda metade da década de 70. Mas foi em 1991 que o movimento dos atingidos por barragens foi criado. No Brasil, a única lei relacionada aos direitos do atingido por barragens é de 1941 e garante indenização apenas aos proprietários da terra. Música No dia 5 de novembro, o Brasil e o mundo voltaram os olhos para o distrito de Mariana Bento Rodrigues. É que uma barragem de rejeitos da mineradora Samarco rompeu, causando a morte de 19 pessoas e destruindo o distrito. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas, outras milhares foram afetadas por essa tragédia, direta ou indiretamente, ao contaminar a bacia do Rio Doce e sua foz. Desde o ocorrido, os atingidos e seus representantes reúnem-se para discutir e garantir seus direitos de cidadãos. No mês passado, foi celebrado um acordo coletivo que prevê a recuperação das áreas atingidas pelo Mar de Lama. O texto, que está em fase final de elaboração, propõe 39 programas socioambientais. Para conversar com a gente sobre essas questões, nós recebemos aqui no estúdio o Pablo Andrade Dias, coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. Pablo, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Vamos iniciar essa nossa conversa definindo o que é um atingido por barragem? Atingido por barragem, existe um grande debate em torno do conceito de atingido por barragem. O Movimento dos Atingidos por Barragens compreende que o atingido são todos aqueles que têm algum aspecto da sua vida modificado pela construção de uma barragem. Ou muitas vezes nem pela construção, ainda na fase de projeto, existe uma série de violação de direitos que a gente considera eles como atingidos por barragens. E aí, para citar, tem os casos mais convencionais, que são aqueles que perdem suas casas, que perdem suas terras, que suas terras são alagadas no processo da construção. Mas existe uma série de outros perfis que não são considerados muitas vezes no processo da construção das barragens, que são aqueles que perdem o local de trabalho, tinha alguém que trabalhava numa fazenda que foi alagada. Essa pessoa também é atingida por barragem, na nossa concepção. A pessoa que tinha um vínculo, muitas vezes não era um vínculo de propriedade, mas tinha vínculo com algum ponto turístico, uma cachoeira que fica alagada, ou um local de retirada de areia das famílias, que geralmente para as suas construções no cotidiano, nas comunidades, usam aquela areia. Então, existe uma série de perfis de atingidos, que hoje na legislação não são considerados, mas que a gente do movimento identifica como formas de atingido por barragem, que todos eles têm que ter seus direitos separados, idenizados ou minimamente mitigados. Agora, ô Pablo, você falou aí, para nós, do movimento dos atingidos de barragem. E eu conversando outro dia com o arcebito de Mariana, ele falou da importância dos movimentos sociais. Conta para nós, como é que surgiu o MAB e que contexto? Fala um pouquinho dessa história. Foi interessante na fala da Ana Carolina, ela disse um pouco do surgimento das primeiras experiências de resistência que estão datadas ali um pouco da década de 70. Foi principalmente no processo da construção das grandes barragens, ainda no período da ditadura militar, que surgiram grandes experiências de... a forma de construção das barragens naquele período era uma forma extremamente grotesca. Ainda tem muita violação, ainda tem muito problema, mas naquela época, as famílias nem sabiam que ia construir a barragem e tinha que sair, muitas vezes, expulso pela água. E aí, nesse processo da construção dessas barragens, que são também grandes barragens, a barragem de Furnas é desse período, a barragem de Sobradinho, e diversas outras grandes barragens que foram construídas no Brasil, começou a ter experiências de resistência. A princípio, experiências isoladas, mas que tinham uma importância das reivindicações, da busca dos direitos, mas que eram pontuais e isoladas. E aí, a partir da década de 80, começou, principalmente no sul do Brasil, a ter uma articulação das várias experiências das barragens construídas e dos atingidos que tinham seus direitos violados, ou que não saiam sem direito algum, sem indenização nenhuma. No Brasil, a gente estima que são entre 1 milhão ou 1 milhão e 500 famílias que já foram atingidas por barragem. 70% delas não receberam direito nenhum, nem um real, para sair de suas terras, por perder seus trabalhos, por perder suas casas. E aí, então, nessa época, começou a ter articulação, que formou primeiro a CRAB, que era no sul, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí, a partir da CRAB, começou a ter uma experiência e um olhar para pensar, ó, os problemas e a forma de ação das empresas é comum. A situação dos atingidos e a violação dos direitos também é comum. É importante a gente criar um movimento que consiga articular também e tornar uma luta comum, uma luta que não seja só minha, que foi atingida por essa barragem, ou sua, que foi atingida por aquela outra, mas a gente fazer uma grande articulação e se apoiar, ensinar como que a gente fez uma experiência que deu certo, aprender com os erros também do próprio mundo. Isso no início dos anos 90? E aí, no início dos anos 90, tem o primeiro Encontro Nacional dos Atingidos por Barragens, que é em 1991. E aí é fundado, então, o Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens, que é o MAB, que a gente chama... E hoje, Pablo, como é que se organiza e como é que ele atua? Está só no Brasil? Como é que é o MAB? Hoje existe o movimento organizado a nível nacional, muito bem organizado. Estamos hoje em mais de 20 estados brasileiros, lutando diante dos empreendimentos, dos projetos, das situações de violações também do passado, que as famílias continuam buscando seus direitos. Então, é uma luta que o movimento faz. E existe hoje uma iniciativa de criação do MAB, que é o Movimento de Afectados por Repressas, que é uma iniciativa que o movimento teve muito envolvida, continua trabalhando muito em conjunto, que é uma articulação latino-americana, principalmente. Existe também uma articulação internacional do movimento, e que tem um princípio muito parecido, que é a luta pelos direitos, a luta em torno do modelo energético, que é um modelo... As barragens no Brasil foram construídas principalmente para a geração de energia elétrica. Então, é um modelo que tem causado... É o modelo energético que é o problema. Não só as barragens em si. As barragens são a ponta do iceberg de um modelo que é muito mais perverso. Então, esse debate do modelo energético, do modelo de exploração mineral, que aí nós aqui em Minas Gerais temos uma luta muito ferrenha, e o caso de Mariana, eu acho que simboliza um pouco disso tudo. Então, é um pouco disso. Então, o movimento busca essa luta pelos direitos dos atingidos, por outro modelo energético e por outro modelo de sociedade também. Que legal. E, ouvindo você falar, me lembrei do movimento Sem Terra, outro dia conversando com uma das lideranças, assim, como é que eles são organizados, mapei os números de trabalhadores que estão envolvidos no movimento. O MAB, ele tem como dizer, assim, rapidamente, qual é o número de atingidos por barragem no Brasil, e sobretudo em Minas Gerais, que é o nosso programa aqui? Em Minas Gerais, a gente não tem essa estimativa com precisão. A gente estima, por cima, que sejam em torno de umas 150, 200 mil famílias atingidas por barragem. No Brasil, como eu disse, é em torno de um milhão, um milhão e meio de famílias que já foram atingidas na história da construção das barragens no Brasil. E tem esse índice de 70% que nunca recebeu direito nenhum. Isso aqui é terrível, né? E, junto ao MAB, tem outros movimentos sociais, vocês trabalham em parceria? Porque, realmente, você discutir direitos com empresas tão poderosas, que estão envolvidas diretamente com os órgãos públicos, não é fácil se a gente luta sozinho, né? De quem que o MAB dá as mãos? Quais os outros movimentos que participam dessa caminhada? São diversos movimentos que têm envolvimento com os assuntos, tanto da energia elétrica quanto da mineração, e outros setores também que se dispõem a debater e pensar esse modelo. Mas existe o movimento dos atingidos pela mineração, existem diversos sindicatos que a gente tem uma boa relação também, sindicato dos trabalhadores, os metabases, né? Que são dos trabalhadores da mineração, os trabalhadores da siderurgia, os eletricitários aqui de Minas Gerais, a gente tem boa relação também. No início, a gente tinha até uma resistência na história do movimento. Não, eles são os culpados, que eles trabalham para as empresas de energia elétrica. Depois a gente foi vendo que o problema é o mesmo, a situação é muito parecida. Da mesma forma que a gente é atingido lá na ponta, quando vai construir a barragem, os trabalhadores eletricitários estão morrendo na sede de transmissão pelo interesse do lucro, acima do interesse pela vida, do interesse da boa qualidade dos serviços. Então a gente foi vendo que a luta era a mesma, que o problema era comum e que a gente deveria somar os esforços. E aí, nesse processo, a gente foi criando uma boa relação com todos esses setores. Eu conversando com um padre que trabalha com os atingidos da via no norte do país, Sim, sim. Ele falava assim... Isso, o padre Dário. Isso, o padre Dário. Uma pessoa fantástica, com larga experiência. Ele falava assim que muitas vezes a gente tem que aprender a lidar com o fracasso. Mas as pequenas vitórias vão acontecendo. O MAB, esses quase 30 anos, 25 anos de luta, o que você destacaria assim como isso? Das conquistas. Tem diversas experiências locais da luta dos atingidos. Então, tem locais que os acordos são acordos históricos, que a gente pega como referência. Tem a barragem de Itá, no sul, da Eletro-Sul, que foi uma barragem que a Eletro-Sul construiu, que foi um grande acordo. Tem outras experiências no Brasil que são acordos que são importantes, que as famílias saem de uma condição de pressão e, minimamente, garantem boas condições de vida. Isso tem diversas experiências no norte do Brasil, aqui no sudeste tem experiências também de luta, que os acordos feitos foram importantes e foram bons, não por boa vontade das empresas, mas porque os atingidos se organizaram e lutaram. Tem experiências de lutas que são, assim, ouvir os relatos das famílias e a forma como foi construída a luta, você falar, ah, por isso que o acordo foi bom e não por boa vantagem das empresas. Ô, Pablo, nossa conversa está excelente, nós vamos continuar, mas no segundo bloco, nós vamos chamar um rápido intervalo, ok? Tá bem. Tá, né, Carolina? Daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre comunidades atingidas por barragens. Não saia daí! Não saia, tá, né, Carolina? Tchau.